E hoje a nossa pergunta veio lá do Instagram e foi a seguinte. Brunão, visando dividendos e preço, qual é a mais atrativa, Engie ou Isa Energia? Obrigado. É sobre isso que a gente vai conversar, uma breve comparação entre essas duas empresas, embora elas sejam bem diferentes. Vamos lá? Fala pessoal, tranquilo, meu nome é Bruno Oliveira, sou analista CNPI do Vida de Acionista, o Vida, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre algumas comparações, dado que vocês estão querendo buscar a melhor oportunidade. De fato, a gente está gravando esse vídeo aqui em novembro de 2024, e os preços estão muito interessantes. E aí a grande dúvida é, qual que a gente vai comprar? Sabemos que está potencialmente barato, mas aonde seria o melhor aporte? Hoje uma breve comparação entre Engie e Isa Energia, ok? E só para a gente deixar bem claro para todo mundo, isso aqui não é nenhuma recomendação, o caráter é educacional, embora eu seja analista CNPI e eu possa fazer algumas recomendações de compra, de venda, de manutenção, a gente faz isso lá dentro do nosso clube VDA. Se você quiser experimentar, menos de um real por dia, não tem nenhum contrato anual, nenhuma multa, nada. Não gostou? É só não pagar o mês que vem. Tudo bem? Acho que vale pelo menos o teste. Mas vamos ao que interessa. A gente sabe que Engie é uma empresa muito interessante, ela tem vários pontos importantes, positivos e negativos, e eu só vou elencar aqui, Augusto, para você colocar na sua cabeça e entender mais ou menos o que tem de acontecer, tanto no presente, quanto no futuro próximo. Tudo bem? Na hora que a gente olha para o ano de 2025 e 2026, nós teremos ali uma redução muito forte dos investimentos, ok? E isso é visto como algo muito positivo. Se você tem um pequeno desembolso, sobra mais para você distribuir para o seu acionista. No entanto, o preço de energia, ele ainda continua muito pressionado, continua muito lá embaixo, até porque para quem já acompanha aqui o nosso canal do VDA, sabe que nós estamos vivendo ainda no Brasil um contexto de sobre-oferta de energia. Se tem mais gente vendendo do que comprando, se tem mais gente produzindo do que consumindo, você vai ter uma redução de preço por uma lei básica do mercado. Então isso é negativo, mas é momentâneo. Provavelmente nós teremos uma mudança de paradigma ali por volta de 28 a 29. 2028, 2029 está muito longe ainda, mas tende a acontecer. Portailments, isso aqui diminui bastante a receita da empresa, é importante que a gente fique bem atento a isso, e tende a ser uma constante. Não apenas no setor em que a Engie está atuando, aliás, não somente com ela, melhor dizendo, mas com todas as geradoras, principalmente aquelas que eu estou falando aqui, que tem complexo eólico ou um complexo solar, para você poder gerar a sua energia. Então isso aqui tende a acontecer, e também não é algo só do Brasil, tá? De acordo com a teleconferência da própria Engie, isso é um problema mundial. Se você não entendeu muito bem ainda, ou quer entender mais sobre Portailments, fique tranquilo que nas nossas lives, que ocorrem toda quinta-feira, para quem é do Clube VDA, lá a gente destrincha bastante esse tipo de assunto. Mas basicamente é uma penalização que as empresas geradoras acabam tendo por uma força maior, por uma questão regulatória, ok? Um outro ponto aqui que também tende a diminuir um pouquinho o resultado da Engie daqui para frente, mas foi muito bem estrategicamente decidido, é a menor participação na TAG. Sabemos que a TAG não é aquele tipo de atuação core, ou o principal jeito que a empresa faz dinheiro, mas de fato é um investimento muito rentável. Tivemos no ano de 2024 uma redução dessa participação, tudo bem, dá para a gente entender, mas ainda assim isso era muito bom para o balanço. Como a participação tende a ser menor, com o tempo e com os investimentos que serão feitos, com esse dinheiro, a partir da venda dessa participação da TAG, a gente espera que tenha um crescimento futuro, mas não no curto prazo. E aqui um outro ponto que é importante, isso aqui agrada bastante os acionistas, que é o seguinte, existe uma probabilidade que não é tão garantida assim, mas que para o ano de 2025 a gente aumente o payout de 55%, que é o atual, para o 100%. E esse vai ser um grande ponto que você vai ter que raciocinar para ver se vale a pena ou não. Bruno, mas eu estou vendo o seu vídeo para você me responder. Então, eu não sei a resposta. Eu vou te trazer algumas variáveis, já trouxe para você aqui alguns pontos para que você também consiga chegar na sua própria conclusão. E o Bruno tem uma opinião que eu vou falar daqui a pouquinho. Para o ano de 2026, eu acho que é altamente provável. Para o ano de 2025, eu fico com um pouco de dúvida. Então, é algo que você tem que ponderar muito bem no momento que você vai fazer o seu aporte. E pegando a nossa plataforma lá do VDA, nós fazemos alguns levantamentos com algumas plataformas lá dos Estados Unidos em relação ao consenso. O que o mercado está esperando em relação às nossas empresas na parte de LPA, lucro por ação? Vou fazer um racional matemático aqui com vocês. Não é uma análise, vou repetir. Não é uma análise. Eu vou fazer esse tipo de trabalho apenas para quem é do Clube VDA lá no ano que vem, na virada, em janeiro, provavelmente. Mas esse racional você pode fazer, porque ele vai te ajudar bastante. Tem que fazer alguns pequenos ajustes, mas isso já te dá um bom norte para você entender aonde que você está entrando. Então, pegando esses dados que são públicos, espera-se para o ano de 2025, R$4,12. Veja que é menor do que para o ano de 2024, que foi de R$5,08. Um outro ponto aqui é que a gente tem que lembrar que você está considerando dois cenários. Ou 100% de payout ou 55%. Vamos falar aqui sobre os 100%. Bom, se o lucro por ação é de R$4,12 e vai distribuir tudo, o seu PPA bruto, e aqui eu estou falando do provento por ação bruto, porque existe uma pequena parcela que a Engie paga em JCP, e a gente tem que descontar o nosso imposto de renda. Não tem jeito, né? Mas pensando na parte bruta, você vai receber algo em torno de R$4,10, e R$0,05, enfim. Depende do imposto em cima do juro do seu capital próprio. De todo modo, pegando essa métrica aqui e dividindo pelos nossos 8% que a gente preconiza no mercado brasileiro, 8% é altamente possível, tá? Não é difícil de você buscar empresas nesse patamar. Se você quiser ser um pouco mais permissivo, 5%, 6% ou até 7%, fique à vontade. Se quiser ser um pouco mais exigente, também não tem problema, coloque 9% ou 10%, ok? E aí, qual que é a nossa conta? 4% e 12% dividido pela porcentagem que a gente colocou. A partir disso, a gente vai chegar no nosso preço justo, considerando... Aqui está 55%, né? Aqui é 100% de payout, tá bom? Um pequeno errinho aqui, não tem problema. Considerando, então, 100% de payout. Se você, porventura, pensar que nós teremos em 2025 a manutenção desse payout atual, que é de 55%, você vai ter que fazer um ajuste e teremos que fazer a conta em cima de R$2,26. Bruto. Na hora que você divide por 8%, você chega ali num preço justo de R$28,32. Completamente fora do normal, tá? Você vai ver que nos últimos anos, a Engie não chegou nesse preço e nem perto. Então, se você está querendo receber 8% em Engie, considerando um cenário pessimista para o ano de 2025, definitivamente não é um bom investimento nesse momento. Tudo bem? E só para lembrar também, aqui a gente está colocando, a ação está custando R$38,31 no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Vamos falar agora sobre a ISA-E, que é a nossa antiga TRPL, a ISACETEP. Tem um aumento importante de alavancagem para os próximos anos, então isso aqui é negativo sim, ainda está bem baixo, mas vai aumentar. E segundo algumas projeções dos próprios executivos, é esperado que isso alcance até 4 vezes. Ano que vem? Não, para os próximos anos, mas vai subir. A nossa amortização, lembra? Quando você pega uma dívida de uma empresa, você pode fracionar isso em diferentes valores, diferentes parcelas, para que você pague isso aí. No curto prazo, a gente quer ver a empresa pagando pequenas parcelas, e no longo prazo, grandes valores, para que você não prejudique o presente da companhia. Porém, no ano que vem, nós teremos uma amortização de R$1 bilhão. Bruno, isso é muito ou é pouco? Bom, comparando 2024 até 2029, ano que vem será o ano mais complicado em relação a amortizações de dívida. eles podem fazer o seguinte, como já fizeram no passado. Olha essa dívida de R$1 bilhão e rola. Por que eu acho que provavelmente isso não vai acontecer? Rolagem de dívida nada mais é do que uma renegociação. Tudo bem? Você não vai pagar R$1 bilhão naquele ano, mas aí você vai parcelar isso aí, vai esticar essa dívida, pagando suaves prestações. Tudo bem que vai ser um valor maior, só que não vai comprometer o seu curto prazo. Por que eu acho isso aqui pouco provável, essa rolagem de acontecer, que estamos vivendo em um contexto em que o dinheiro está muito caro. Bruno, como é que você pode fazer essa leitura? Olha a nossa taxa Selic, ela está muito alta. Então, se acontecer alguma rolagem de dívida, pode ficar caro para a Isa CETEP. Mas, tudo dentro de uma estratégia, não tem problema nenhum. Teremos para o ano de 2025 apenas um leilão que será realizado lá em outubro. Mesmo que tivessem outros leilões e que a Isa conseguisse arrematar, isso não nos preocupa no curto prazo, porque o desembolso acontece no segundo ou até, na verdade, o terceiro ano depois de vencer algum tipo de lote. Então, isso aqui não vai preocupar muita gente no curto prazo, mas é bom você ficar atento. Um outro ponto negativo é que ela só paga em JCP. Então, você tem que descontar o 15% de imposto de renda. Só para você ver o impacto que acontece, se você tem uma empresa que te paga R$1,00 apenas em JCP, na realidade, você recebe R$0,85. Então, isso muda muito a nossa percepção de preço justo. Eu vou até fazer com vocês algo que nem estava muito planejado, mas vamos fazer a conta juntos. Abrindo aqui a nossa calculadora, olha aqui o nosso exemplo. Vamos supor que você vai receber, então, R$1,00 e está preconizando 8% de rentabilidade. O seu preço justo seria de R$12,50. Concorda? Eu sei que tem outras formas de fazer essa conta, mas é só para você ver o impacto. Se você tem R$1,00 e tem que descontar o imposto de renda, você vai receber R$0,85. Dividido pelos 8%, o seu novo preço justo acabou de cair para R$10,62. De mais de R$12,00 para algo próximo a R$10,60. Percebe como isso faz muita diferença? É muito importante que você fique atento a isso. E pensando em valores próximos da ISA, a gente estaria falando de um preço justo, próximo de R$25,00, se fossem R$2,00 de distribuição, e descontando o imposto de renda, isso cai para R$20,00. Percebe que de R$20,00 para R$25,00 tem um grande intervalo? Então, eu não acho que é preciosíssimo fazer esse tipo de ajuste aqui na nossa empresa. Ok? Mas avançando, um outro ponto negativo que algumas pessoas se incomodam e eu concordo com isso, é a baixa frequência de pagamentos. Só fazendo um comparativo com a Engie, são dois ali que eles fazem. Também é pouquinho, mas é mais do que a própria TRPL. Significa que essa empresa é ruim? De jeito nenhum. Eu só estou fazendo uma comparação. Eu gosto dela e um dia quero voltar a ser sócio. E pegando aqui, então, uma análise também lá da nossa plataforma do VDA, que você tem acesso completo. A partir do momento que você faz parte do nosso clube VDA, a gente pega algumas projeções. Tudo bem? Fizemos algumas contas e estamos esperando para o ano de 2024, que daqui a pouquinho eles vão anunciar, né? Em dezembro, 1,74 líquido. Líquido. Não é o que eles vão anunciar lá no documento, mas é o que vai cair na conta do cidadão. É isso que importa para a gente. Então, pegando a mesma analogia que a gente fez para 2024 e jogando para 2025, nós temos alguns consensos de mercado. o valor do LPA, lucro por ação, de R$2,30. Fazendo suas contas, considerando o payout de 75%, que foi afirmado pela empresa, e descontando o imposto de renda, que é 15%, nós chegamos ali num PPA líquido de R$1,46. Então, o ano que vem, em relação ao ano de 2024, tende a ser, pelo menos, nesse primeiro momento, não é uma análise, depois eu vou fazer com vocês com mais calma, mas há uma expectativa de que a pessoa receba menos proventos, R$1,46. E aí, como é que você faz, então, para definir o seu preço justo? R$1,46 dividido pelos 8%, e a gente chegaria no valor de R$18,25. Algo completamente fora da curva também, acho muito impossível. Tudo bem que pode acontecer alguma crise, alguma guerra e tudo mais, mas a princípio é muito difícil o mercado deixar até a RPL 4 ou a ISAE 4, melhor dizendo, que é o ticker dessa ação agora, chegar nesse valor de R$18,25. Lembrando que ela está cotada aqui nos seus R$24,33. Então, realmente está bem mais alto. E tem muita gente que gosta de gráfico. Eu, particularmente, não sou muito fã, não, mas eu só queria trazer para vocês aqui uma análise, uma perspectiva em relação a possíveis oportunidades, olhando como é que o preço da ação se comportou nos últimos anos. Então, eu peguei aqui desde mais ou menos início de 2022, para vocês verem essa janela. Ela é bem curtinha, mas perceba que a ING, para chegar nesse valor de R$38,00, ela chegou em raros momentos, pouquíssimos mesmo. Então, hoje, quem gosta de ING, independentemente do quanto ela vai pagar, mas considerando toda a qualidade desse negócio, eu vejo alguns investidores comprando. Eu não compraria, para a minha carteira, tanto que eu não estou comprando nesse momento. mas é um valor interessante e raro de acontecer. Não é incomum ela chegar a patamares ali acima de R$45,00. Então, de fato, pegando esse curto prazo aqui, ela está relativamente interessante, mas fora dos nossos 8%, que a gente tanto gosta. Na hora que você faz essa comparação, essa breve olhadela para o passado curto em relação à ISAE, perceba que hoje ela está custando, então, por volta dos seus R$24,00, e ela está num preço relativamente dentro da média. Nada muito surpreendente, lembrando que em alguns momentos ela já teve cotações mais baixas, como ali, por exemplo, em outubro, novembro e dezembro de 2023. Naquela janela temporal, nós tivemos uma pequena redução, só que logo em seguida veio o anúncio do provento e ela deu aquela espichada muito forte. Então, nessa perspectiva, se você tiver que escolher apenas entre ING e TRPL, olhando a questão de preço e também olhando uma questão qualitativa sobre os eventos que nós teremos nos próximos anos, eu ficaria mais tendencioso a ING do que a TRPL. Mas lembre-se, no nosso estilo de investimento, na metodologia VDA, a gente tem três pilares. A própria empresa, então você tem que conhecer como é que ela faz dinheiro, os riscos, as vantagens, aquela análise fofa que nós temos em peso dentro do VDA, para você conseguir realmente entender se faz sentido ou não na sua carteira. O segundo pilar é o pilar do mercado, que é basicamente olhar essa questão do mercado, como a gente está mostrando, do preço, principalmente, e ver se ela se adequa no seu 7%, 8%, 10%, 6%, 11%, e aí é você que vai ter que definir isso. E por final, o pilar que é o próprio investidor para ver se ele está confortável com essa empresa, se ele está confortável com esses preços e se ele vai ter um custo psicológico, portanto, bem embaixo. Eu acho que aqui eu tentei trazer para você várias informações, mas tome a sua decisão com muita calma. É importante você não ficar afoito. Não fique muito preocupado se alguma ação, como por exemplo a Angie, que está caindo, você começa ali a pensar em abrir mão de alguns critérios pessoais, simplesmente porque a Angie está começando a ficar um pouquinho mais barato. Às vezes, esse custo psicológico de ficar cedendo em uma ação ou em outra pode custar muito caro ou pode custar muito barato. Tudo vai depender da sua visão em relação ao próximo ano. Para mim, 2025, nós não teremos 100% de payout. Provavelmente, 2026 sim. E aí lá, você vai estar trabalhando com mais de 10% de yield. Mas perceba, ainda estamos em 2024. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo encontro.